E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, é o seguinte, a Juliette tá se despedindo da galera, a Viih Tube foi lá, abraçou ela e disse, eu não tô nem preocupada, pra ser sincero, eu acho que a Viih Tube tá jogando muito esses últimos dias, a Viih Tube tava mal pra caramba no começo, mas eu acho que agora ela tá jogando bem, ela e Thaís estão fazendo uma articulação bacana lá e tá ficando show de bola, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like e vamos ver o que tá pegando aqui, tá certo? Camila, a gente está na torcida para te devolver. Eita, nóis. Eu vou devolver, né? Nem que seja aqui ou lá fora. Não, eu não vou devolver não, eles querem luta. Então pronto, vai fazer a rabada, eu vou tomar a bola e você vai pra limpar perto do outro. E você vai? Não, eu vou não, então. Obrigada, viu? Se Deus quiser. Eu não tô nem preocupada, eu não tô nem preocupada. Tá bem que bom, tá? Eita, Juliette, fica tranquila. Que hoje tu fica, será que ela baixa aquele recorde que o Gilberto bateu, que foi a pessoa menos votada do reality show? Cara, vai ser legal, hein? Vai ser legal se essa aí for a pessoa menos votada do reality show. Porque não tem por que votar na Juliette, tem por que votar na Sarah, né? Mas enfim, continuei votando. E, gente, acho que a cabeça de Sarah realmente já era. O Rodolfo vai ficar, porque a gente fez a enquete aqui, o Rodolfo não passou dos 10%. Sarah chegou aos 80%, então já era. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Não se esqueça de me seguir lá no Insta. Tamo junto. Tchau.